Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos aprender a ler? Olha, já separei as sílabas para ficar bem facinho para a gente aprender. Vamos lá? Nós temos M-A-R, a gente lê mar, aí C-A é K, juntando vai ficar mar-ca. C-U-R, a gente lê cur, S-O-S-O, curso, ou então curso. Nessa palavra, a letra O recebe som de U. F-O-R, a gente lê for, aí T-E, T-E, forte. Na palavra forte, a letra E recebe som de I. O-R, or, G-U, gu, L-H-O, lho, orgulho. Na palavra orgulho, a última letra O recebe som de U. Então ficou assim, marca, curso, forte e orgulho. É isso aí, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.